O que é mais fácil? Ah, vem um pãe Sem para, sem para, sem para Nenhuma arma Continuo sem arma Eu to com foguete com a mão fi, se aparecer alguém eu vou tacar essa porra Estimulante 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 Puleirador Tem 3 balas só, como pode? Não, se eu tenho 10 balas não tem nem arma Aqui tinha arma, pistola Opa, to vendo tiro Opa, to vendo tiro Não consegui sair, calma Vé, vocês estão só achar Achei, achei Estimulante 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 Da pra ver os passos velho, meu boneco, mano, não tem passo nenhum aqui não, Zul. Não, tem sim, tem sim, tem sim, tem sim, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá pra aí sim. Isso, não acorda indo pra lá. Eu tô, eu tô, eu tô indo pela lateral, hein. Ah, já me viram. Me viram. Comigo aqui, comigo aqui, comigo aqui. Tem um aqui também, tem um aqui também. Deitei um, deitei um. Tô sem vida, tô sem vida. Caiu aqui, ó, caiu aqui na frente, ó. Tem alguém aqui? Vai rilando, vai rilando, tá rilando, tá rilando, tá rilando aqui, ó. Rilou. Tá caído. Atrás da pedra, atrás da pedra. Dois atrás da pedra. Dois atrás da pedra. Dois atrás da pedra. Dois atrás da pedra. O outro atrás da pedra, aí ó. Um na esquerda, um na esquerda, um na esquerda, Zul. Vamos ver. Oh, tem costas, tem costas, viu. Deixa eu salvar você, né, Gena? Vai correr. Fica aí. Só os robôs, hein. Sem vida, Genf. Vai que eu tô indo, vai que eu tô indo. A gente vai me rilar aqui. Tchau, em tá Billy. Oto mais uma dressed soda. Não parece que os piratesisson. Oto mais um cara. O que é isso aqui é sempre mais um no consumo. Vamos ver. A gente se необходia em cima, vai rikando não Skillsy. Joguei em João Mano, puxa, enter. 10 segundos. Preciso de munição heavy, munição heavy. Não, não. Não. Aqui, Tony. Ah, cura dois, mas não tem, mas não sabia. Que cura todo mundo lá. Sem vida nenhuma? Caio, 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 caio já. Tô ativando super, tô ativando super. Carro, só não é pra subir, velho. Tá vivo? Tá vivo ainda? Tô recuperando a vida. Tô recuperando a vida. Tô recuperando a vida. Achei, 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 achei. Peguei. Não tem munição, não tem munição. Nenhuma. Segura, Shane, segura, segura, Shane. Pegou, 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 pegou. Obrigado. Obrigado. Não consigo ver agora. Eu finalizei o amigo dele, tá pegando o cartão do amigo dele. Tá lá no fundo, tá lá no fundo, correu. Tem, tem. Ele tá ali no fundo, hein. Ó, tá de sniper ali no fundo. Ele tá sozinho, tá sozinho. Ó, tá sozinho, avançando, avançando, avançando. Tá o chão, tá o chão, tá o chão de doze. Zoom aí, vem, zoom aí, vem, zoom aí. Matei, matei, matei. Boa. De sniper, de perda. Oh, me levanta aqui antes, né? Cadê, cadê? O gás, me levanta rápido. Eu vou morrer pro gás. Vai não, vai não. Eu não ir embora. Nem vou, nem vai dar tempo de catar a Luth, velho. Sim, eu fui embora já. Tem cura, Shane? Tô me curando, velho. Não sei se vai dar, não. Vai dar. Vai dar. Vai dar, eu vou dar. Não. Eu vou ferir. Não sobe, velho. Sobe, sobe. Ai, eu não consegui subir, velho. Round 2, se inscreva no canal. Ah, caí da escada. Show. Vou usar o bagulho só quando eu não chegar, hein. Eu ia chamar agora, já. Eu tenho uma prova, mas não tenho item roxo, né? Até gostei ela com o burst. Você vai ver a shield? Ela não tem. Eu tô sem munição nenhuma, né? Mano, você quer munição de que? Heavy, pra prauler. Velho, eu tenho 20 balas, velho. É, eu tenho 2 smaher, 20. De pesado. Eu continuo com você, fica aí, que eu tenho uma smaher pelo menos. Vou chamar o drop, preciso do drop. Só que só. Não drop está vindo aí. Eu, eu, eu. Chamei aqui. Capa roxo. Não drop down. Não drop down. Não drop down. Mano, eu tô com 70 balas. Tá bom. Ficou a gente com essa aí. De pesado. E 13 balas. Na secundária. Eu tenho só de sniper. Tô vendo passo nenhum, velho. Não tenho shield nenhum. Tô lá de baixo. Já deitaram um. o que tem ai? tem 1.3x, se alguém quer eu preciso de qualquer arma, ah eu quero, 3x, cadê, margem pra nós tem uma sobrando aqui, eu to com uma, toma aqui ah, sério? ta entrando no bagulho sem querer não, pior que eu entrei, fui lá pra trás eu preciso trocar minha secundaria eu preciso trocar minha secundaria estamos todos dentro do bagulho, bom bravo ta cheio de contenimento e um item chegamos sobre os inimigos atenção tem passo do meu lado aqui tem cara também da direita Tem? Tô tomando tiro, tô tomando tiro Ativei o super novo Primeiramente desnabe pra ver se eu acho alguém Aqui embaixo, embaixo A alfa é muito cara, velho Sim, tá escuro aí Tô me rilando Tô sem vida nenhuma Eu tô de sniper de longe Eu tô aguentando Vem Ó, tem capacete roxo aqui Tem aqui bastante munição da Trawler Tá aí dentro Mano Essa flashlight é muito ruim Não tem outra meteoradura não, velho Meu Deus Eu não tinha uma granada Não tinha uma granada Não, eu tentei pegar um E comecei a tomar tiro Pode voltar lá e tentar pegar, velho Pode voltar lá e tentar pegar, velho Sei que eu tô com map skip Ah não Doze eu já tô com muito Ah, dropei um bagulho pra você aqui Chega, que serve pra você Ah não É, riskkeeper Mas acho que eu já tenho uma Mas acho que eu já tenho uma Deixa eu ver aqui Já tô com uma já Valeu Eu posso chamar um drop? Tô com dois kit fenix viu Eu posso Eu posso, eu posso Tô com dois kit fenix aqui viu Beleza Roxo Beleza Beleza Deixa eu ver aqui Tem... Mano, eu preciso de uma arma Descensão é muito ruim A sniper eu gostei Eu só não gostei Eu só não gostei com o nosso scope Vou até tirar o scope CX Eu acho que ficou ruim Deixa eu pegar a reglada Tem cara aqui, tem cara aqui Do meu outro lado Aonde? Na esquerda, esquerda Fora da casa Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vai entrar pelas a plantas ali Eu chego saia, eu chego saia e o que é isso? Tem, 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 tem que ir? Quanto precisa de mim? Matei já! Finalizei Oh, estou usando o kitzão Estou usando o kitzão Matei mais um Matei mais um Matei mais um Matei mais um No começo No começo No começo Bom, estamos dentro Estou recuperando a vida Estou com o fênix Se estiver no fênix aqui O cara está debaixo da ponte comigo Quase morto 3 segundos Está indo em você chega Melano Pega as costas Boa Pegou Pega as costas Boa Pegou Eu vou ficar assim Pega aqui Estou precisando de 2 Estou precisando de 2 Aqui chega Carrega 6 Nossa, o brunão colocou 400 aqui para mim Eu tinha 12 Só um brunão Estou com 400 Estou com 400 Estou com 400 dobra 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 um pouco valeu valeu cadê o portal do zumbi aqui fora são quatro o amigo tá caindo o amigo é o gordinho olha o gordinho ó ta fechando a área ta fechando nossa o gasta muito forte Eles tão roxando em mim, tão roxando em mim. Não tem como sair daqui. Tô roxando no brunão, eu tô rilando a vida. Tô roxando no brunão, eu tô rilando a vida. Eu tô com o meu super, velho. Quando a gente começar a funilar, eu uso o super. Tô roxando no brunão. Eu tô rocket. Ninguém aqui, Zorin Esquerda, Zorin, esquerda, esquerda Dentro da casa, dentro da casa Finalizei Eu roubei o outro Eu tiro, tiro Costas, nas costas, nas costas, nas costas Vai lá fora, lá fora, só um Tá lá fora, também tiro nas costas É só um, nós três contra ele Calma, Zorin Eu tava dentro, mano Que eu vou sair porque eu tô matando o cara Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu tô indo até comigo Explosita Cláss